O Céu Azul O Céu Azul O meu instinto é de querer Só você É puro magnetismo Junção de amor e prazer Só com você Inexplicáveis Desejos e ardentes Paixões, emoções É puro magnetismo Juntando dois corações Ricardo e João Fernando Acho que posso voar As estrelas Toca Incontrolável O meu instinto é de querer Só você É puro magnetismo Junção de amor e prazer Só com você Inexplicáveis Desejos e ardentes Paixões, emoções É puro magnetismo Juntando dois corações O Céu Azul O Céu Azul O Céu Azul Juntando dois corações O Céu Azul Legenda por Sônia Ruberti